Salve, salve guys, eu tô aqui pra fazer uma coisa nunca vista no YouTube antes, eu vou abrir caixa de skin de CSGO, enquanto eu estou voando, sim, eu tô um avião aqui agora, eu acabei de levar esse porro por tá falando alto, por isso que eu tô falando bem baixinho, ah, era um moço, eu veio aqui e falou, tá todo mundo dormindo, eu falei, oh, sorry, 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 então eu tô falando bem baixinho, eu vou continuar falando bem baixinho, e vou gravar pra vocês abrindo caixa de skin de skin, CSGO enquanto eu voo de volta pro Brasil, ó, eu tô aqui no CSGO.net já, e vamos ver aonde, ó, pra vocês verem, ó, acabamos de sair da Europa, ó, tamo no meio do mar, velho, tamo passando pelo Oceano Atlântico pra chegar no Brasa, velho. Bom, guys, primeiramente, o CSGO.net teve uma atualização que eu já vou falar pra vocês o que aconteceu, agora eles usam a moeda deles, que é a moeda do Mais CSGO, Um, uma moeda do Mais CSGO equivale a 0.13 dólares, ou seja, se você depositar 100 dólares, é como se você estivesse comprando 720 moedas, só que daí você usa o cupom saldo pra ganhar uns 40% de bônus padrão, e aí, ó, 100 dólares, usando o cupom saldo, vira 10 mil moedas do CSGO.net. Eu acabei de depositar aqui, ó, pra vocês verem, ó, o cartão de crédito, depositei 720 coins, entrou mil coins, tá aqui, ó, o cupom saldo, utilizado com sucesso. Deixa eu mutar aqui, pra amanhã não vir encher o saco, velho. E vamos lá, vamos começar abrindo aqui, ó, obviamente, né, caixinha saldo. Vamos abrir duas caixinhas saldo, como quem não quer nada, velho. Mano, primeira vez no YouTube, alguém abrindo caixa de CSGO no ar, enquanto voa, e olha só, chama, não promete, papito, chama, 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 ela vale 400 coins, vamos abrir mais duas, vai, mais duas. Ai, meu Deus do céu. Mano, eu vou falar menos aqui, porque eu tô com medo de vir levar esse fogo de novo, bora, vale. Vamos que vamos, vamos que vamos, papito. Cobrou só 100 coins, velho, 100 coins, vai meter o louco, tá ligado? Vamos pegar aqui, sei lá, essa faquinha aqui, ó, e vamos meter a win, 15% de chance, fé. Quase, 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 velho, ai, meu Deus do céu. A gente tem 600 coins, a gente tá no prejuízo, vamos tentar recuperar isso aí, velho. Vamos tentar fazer uns aprimoramentos aqui de 5%. Ai, quase, bora, certo, fé, fé. Quase, velho, quase, 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 quase. Temos esse sonho, gás, vamos tentar. É, deu merda, perdemos tudo. Fazer o seguinte, vou colocar mais uma grana pra gente tentar recuperar o que a gente perdeu. Vou tentar o aprimoramentozinho aqui, deixa eu ver o que eu tô afim de ganhar hoje. Pô, eu não recuso uma Butterfly Lori não, viu? Vamos tentar ganhar ela então, bora. 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 Chama, caralho, chama, chama no Profit, porra. E a gente não gastou nada do saldo, nada, nada, nada. Vamos tentar mais coisa, foda-se, bora. Não. Mas aí já é abalo, né? Vamos tentar esse M4 aqui mesmo. Acho mais safe, bora. Bora. Ao, in. Ata é a 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 e a 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho